No episódio anterior, nós falamos a respeito da abertura do primeiro selo, que era um selo que vem especificando a respeito de um cavalo branco com o seu cavaleiro. E ele representava o anticristo. No episódio de hoje, nós vamos falar a respeito da abertura do segundo e do terceiro selo, que vão apresentar o cavalo vermelho, mas também o cavalo preto. Então não perca nem um minuto sequer do nosso episódio de hoje. Shalom, shalom! Sejam bem-vindos ao canal da professora Carla Damasceno. É um prazer ter você aqui com a gente. Nesse canal, nós falamos de Bíblia, falamos de Israel, falamos a língua hebraica. Se você é tão apaixonado quanto eu dentro desses assuntos, então faço um convite especial para você. Vem para a nossa família. Como é que você vem para a nossa família? Se inscrevendo aqui no canal. Se inscreva. Na hora que você se inscrever, já clica no sininho. Por que é importante? Porque aí todas as vezes que tiver um vídeo novo, você não vai perder, porque vai ser notificado na hora. E aproveita, também já curte e já compartilha. Porque aqui nós temos mais de 700 vídeos para abençoar a sua vida. Você já sabe que um dos eventos relacionados com o Apocalipse são as sete igrejas localizadas na Turquia, que chamamos de sete igrejas do Apocalipse. E é por isso que eu tenho uma novidade para você. Quero te convidar para uma aventura. Eu estarei indo visitar a região das sete igrejas do Apocalipse, junto com um pequeno grupo que deseja ir comigo. Nós vamos ver a região por onde o Evangelho começou a ser espalhado pelo mundo. Alarga suas tendas. Então, para vir comigo, entre em contato agora com a nossa equipe pelo WhatsApp que aparece aí na tela. Se inscreva já. Vamos descobrir juntos. Segundo julgamento. Abertura do selo número 2. Vamos falar aqui a respeito do segundo selo de julgamento. Que vai ser revelado lá no versículo 3 e 4 do capítulo 24 do livro de Apocalipse. Que vai dizer o seguinte. Também lhe foi dado uma grande espada. Pois bem, o segundo selo é o cavalo vermelho com o seu cavaleiro. E o que isso simboliza? As guerras que ocorrerão nesse período futuro. Provavelmente chegando ao ponto de uma grande guerra mundial. Que vai culminar com a forte perseguição ao povo judeu. Isso reflete aquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Portanto, guerra é o segundo selo de julgamento. Guerra é o lugar onde homens se matam e matam também uns aos outros. Guerra é o momento onde a primeira coisa que é retirada é a paz. A guerra deverá matar milhões de pessoas. Não sabemos quantos irão perecer por causa desse julgamento de guerra. Mas é importante entender que esse é apenas o início do período da tribulação. O fato do cavalo ser vermelho simboliza derramamento de sangue da guerra. Assim como a sua espada que vemos nas suas mãos. Portanto, é bom a gente relembrar. O selo número 1 é o anticristo e a falsa paz. O selo número 2, a guerra que vai seguir a isso. Então a gente consegue seguir para a abertura do terceiro selo, que vem junto com o terceiro julgamento. No versículo 5 do capítulo 6 de Apocalipse, é aberto então o terceiro selo, contendo o terceiro julgamento de Deus sobre toda a terra. E diz, Eu imagino que você já tenha tido uma leve desconfiança do que trata esse julgamento sobre a terra. Quando se fala de trigo, de cevada, de azeite e de vinho. Você já tem uma ideia? Se você então pensou a palavra fome, você está correto. Então vale a pena ressaltar que um denário, ele era o pagamento por um dia de trabalho na época romana. Portanto, um trabalhador, ele trabalhava durante todo o dia por apenas uma medida de sementes ou uma medida de cevada. Que seria o suficiente para ele comer por aquele dia. O suficiente apenas para sobreviver. E para tanto, eles tinham que labutar um dia todinho. Isso também é o reflexo daquilo que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 24, versículo 7. Onde a gente lê. Por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. E haverá fomes e terremotos em lugares e em vários lugares. Segundo alguns autores e teólogos, se tem a ideia de que a balança que o cavaleiro traz em sua mão estaria relacionada também com a justiça. Portanto, proteção para os justos que vão existir durante esse período de fome. Portanto, o julgamento derramado sobre a terra durante a abertura do terceiro selo, vindo através do cavalo nele e seu cavaleiro, é a fome. E aí, você imaginava qual era a representatividade do cavalo vermelho e do cavalo preto na abertura desses dois selos? Comenta aí que eu quero saber. E no nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre a abertura do quarto e do quinto selo. Te vejo lá.